Olá, amigos do canal, muito bem-vindos. Meu nome é Luiz e hoje nós temos aqui um SM800, né? Um mixer da Unique. Até o nomezinho é proveniente aí da antiga Signus, né? A gente não sabe exatamente o que aconteceu, tem muitas histórias rolando aí. Se você sabe o que houve, comente aí no canal, né? Dá a sua dica, né? Faz a sua declaração aí nos comentários. A gente tá vendo aqui esse mixer muito bacana, ele é bem slim, mas tem muita coisa, ele vai satisfazer com certeza. A gente tá vendo aqui, primeiramente, ele tem chave de mudança de tensão, 110-220 volts e indicando o fusível que deve ser utilizado onde a chave estiver acenando, ele vai ter que usar um fusível diferente, né? Pra cá 1 ampere, pra cá 0,5 ampere. O fusível tá aqui, né? É só substituir e é bem legal, né? Você já protege aí sua rede aí sem problema nenhum, né? Aqui, ó, dois conectores elétricos pra alimentar seus outros equipamentos e aqui do ladinho o plug macho aqui, né? O cabo todo original do equipamento. A gente tá acompanhando aqui pro lado esquerdo. Tem, então, o modelinho dele SM800 com a etiquetinha e o serial aí do lado. Toda a serigrafia em excelente estado e os conectores idem, né? A gente vai ver muita conexão aqui. Mixer é bem legal, né? Ele tem aqui saídas pra você ligar em mais que um amplificador até, se for o caso. Tem aí as conexões de tape. Ah, essas são as saídas de tape e aqui as entradas de tape, né? Lembrando que essas entradas de tape são auxiliares também. Então, ele vai ter aqui um, dois, três auxiliares, né? Que é muito útil nos dias de hoje, né? Tem também duas conexões fono. Dá pra ligar dois tocadiscos nesse equipamento. O GND aterramento é esse para fusão aqui, ó. Tá a indicação dele aqui, tá? Não é adaptação, é assim mesmo que saía de fábrica. Aqui você tem a conexão pra microfone, né? Um P10 estéreo, né? LR aí, direita e esquerda. Então, um aparelho muito compacto, muito bonito e com muitas opções de conexão pra sua aparelhagem de som aí, né? A gente, às vezes, que tem dificuldades, vai acumulando aparelho, depois acaba as entradas de áudio aí. Essa aqui é uma saída bem legal. Você que tem dificuldade pra ligar também o seu fono aí numa entrada auxiliar, também é uma boa opção, né? Ele pode ser utilizado com essa finalidade também. Então, tá aí, ó. Cabinete super bacaninha. Eu vou fazer as conexões, vão virar, a gente já volta pra testar esse equipamento. Virei aqui o aparelho, né? Agora nós estamos vendo o mixer aqui pela parte da frente. Muito lindo, muito conservado. Um showzinho mesmo, né? Tá aí, ó. Marca, o NIC e o modelo SAM 800, né? A gente tá vendo todo o painel frontal aqui. Deixa eu iluminar um pouquinho mais, né? Aí, ó. Acho que melhora um pouquinho. Esses aparelhos um pouco mais escuros. Aqui, como não tem muita luminosidade, eu tenho que pôr uma luz extra aí pra dar uma melhorada, né? Eu acho que sim. Vamos acender ele aí, ó. Ligamos, né? Liga, desliga. Aqui nós temos conexão de fones. Eu coloquei esse fone apenas pra ilustrar. Ele não acompanha o aparelho, né? Não faz parte. Isso aqui é do meu acervo aí, normal. Um mero cosse. Tá certo? Aqui, então, nós temos vários controles. Eu vou tentar dar uma passada rápida aí por todos eles. E vocês podem também contribuir, porque muitas vezes eu me engano. Algumas é por desconhecimento e outras é por trocar com as bolas mesmo. né? Infelizmente, é assim mesmo, né? Aparelho que tem um monte de conexão. São vários aparelhos aqui. Então, vocês vão corrigindo aí, perdoando, tá certo? Então, nós temos aqui a conexão de fone. E vamos ver. O mixer, a ideia é pra um DJ, né? Então, ele tá com o fone de ouvido ouvindo um dos canais aqui, dos seletores. Um, dois ou três. O que que ele tá ouvindo? Ele tá ouvindo o que tá tocando aqui, ó. Um, dois ou três. No um, ele pode selecionar tape um, fono um. No dois, ele pode selecionar CD ou microfone. E aqui no três, fono dois ou tape dois. Tá certo? Então, o que que acontece? Enquanto o aparelho tá tocando alguma coisa que você selecionou aqui, ó. Aqui nós estamos selecionando se eu quero ouvir no um, no dois ou no três. Um desses aqui eu tô ouvindo, né? Tanto o tape, fono, microfone CD, né? Um desses eu tô ouvindo aqui. Mas eu preciso ouvir o outro pra colocar na sequência. E eu vou ouvir pelo fone de ouvido. Então, eu seleciono onde que ele está aqui, né? Pra eu ouvir no microfone. No microfone, eu vou aumentar o volume do que eu quero por na sequência aqui, ó. Então, eu ponho no volume, escolho aqui que canal ele vai tá tocando o seguinte, pra eu poder selecionar, fazer a mixagem, né? Nesse daqui eu vou tá ouvindo o som que tá tocando externamente. Então, eu não preciso tirar o fone de ouvido pra ouvir o que tá tocando no salão, por exemplo. Eu sei que estou numa cabine vedada, né? Então, eu vou saber que tá tocando lá fora, tá aqui, né? E eu vou ter o volume do que tá tocando lá fora. E eu vou tá tendo o volume do que eu vou colocar na sequência, tá certo? É pra isso que a gente usa esses botões. Aqui eu vou selecionar o aparelho que estiver conectado aqui no level 1, né? No level 1, aqui no item 1, no 2 ou no 3, né? Então, o que que você vai fazer? Você tá ouvindo o 2, você diminui o 2, por exemplo, vai diminuindo e vai aumentando o 3, você vai entrando com outro equipamento, né? Você pode ir diminuindo o 3, entrando com o 1, equipamento que você já pré-selecionou aqui, tá certo? E você ainda tem aqui a seleção pra enviar aí pro tape deck 1 ou 2 também, né? Então, quer dizer, um show, uma brincadeira total, um brinquedinho super bacana. Eu conectei apenas um CD player aqui no 2 pra gente testar o funcionamento, tá certo? Mas isso aqui é de versão garantida mesmo. O que que tá aqui conectado hoje, né? O Pioneer CD-S104. Esse guerreiro tá aí sempre com a gente selecionado a décima faixa. E aqui nós temos as New Sigma, caixas de som aí, Sony, né? Muito bacanas, né? Deixa eu mostrar o parzinho aqui, ó. Caixas top mesmo, né? Muito legal. E aqui nós vamos utilizar uma PA 1400DX da Unique também, né? Ela que vai mandar o som aí pras caixas. O legal desse aparelho também, né? É que você, praticamente, eu tô dispensando o uso aqui do pré-amplificador. Eu tô usando direto, porque ele acaba tendo um volume aqui, né? Tá certo? E... então é bacana você brincar com ele aí. Muitos aparelhos conectados. Vamos testar aí. Vamos testar. Eu vou soltar o som aqui e vou aumentar ele aí. Vou dar a saída dele aqui, ó. Tchau. 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 Bom, digamos que nesse momento você quer fazer a mixagem, né? Então você diminuiria aqui esse e daria um aumento, né? Aqui no áudio de um outro, aqui ou aquilo. E aí você faz a mixagem que é legal, tanto para um evento que você está conduzindo ou até para fazer uma gravação aí de nível do jeito que você gosta e tal aparelho tem muita utilidade, é muito legal nos dias de hoje também eu vou ficar por aqui, agradeço a atenção de todos, a gente volta sempre apresentando novos equipamentos ou antigos equipamentos e você pode se inscrever, pode compartilhar e dar aquele joinha sem dó dá com vontade aí na verdade SN800 da Signos ou melhor, da Unique grande abraço a todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser até lá